Todas as terras do mundo E depois falar contigo Tinha tanta coisa para te contar Meu irmão e meu amigo Caminhar, caminhar Faço caminho ao andar Levo a mãe para te dar Que a distância faz mudar Navegar, navegar Sobre a terra, sobre o mar Eu preciso acreditar Se eu te pudesse abraçar Em todas as partes do mundo Há gente de Portugal Com saudade de alguém Que deixou alguém Do outro lado do mar Se eu te pudesse abraçar E depois falar contigo Tinha tanta coisa para te contar Meu irmão e meu amigo Caminhar, caminhar Faço caminho ao andar Terra da mãe para trelar Que a distância faz chorar Navegar, navegar Sobre a terra, sobre o mar Eu preciso acreditar Se eu te pudesse abraçar Caminhar, caminhar Caminhar, caminhar Faço caminho ao andar Tinha tanta coisa para trelar Tinha tanta coisa para trelar Que a distância faz chorar Navegar, navegar Sobre a terra, sobre o mar Eu preciso acreditar Se eu te pudesse abraçar Amalusa 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 Amalusa